Fata o pano LULULU! Fala Ketit, fala migel, fala Fala migel, fala Fala migel, fala Nem é careta não mulher Careta Nem é careta não Nem é careta não mulher Fala, faz oi de Tandera então Oi de Tandera Pai, pra careta Faz careta pra câmera, faz Pai Oi nega linda do papai É nega linda do papai É nega linda É nega linda Ó migão Ó migão Vai bate de fora Deixa migão aí Da mesa pra gata Olha o carro Tid Olha o carro Tid Olha o carro todo sujo Tid Olha Carro vai todo sujo Bora aqui pro nosso barraco Bora Faz, faz careta, faz careta Aqui mulher Faz careta, faz careta faz Faz careta, faz careta Ó migão Ó migão Ó migão rapaz Tchau migão Aí É mijão Alô Gabi Tchau Hein Não, ela vai banhar Bora Tid Bora Nenega Ó o Matrix Ó o Matrix Tid Ó o Matrix Tid Ó o Matrix Tid Cid Transport Tid Tid Tid